Por onde você for De amor Nas marcas do seu corpo Que o meu corpo Marcou Do sabor do meu beijo Que em sua boca Ficou Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci E eu não te esqueci Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Por onde você for Vai sentir que eu estou A solidão chega mais A solidão chega mais